Vibradão da tropa batalha, onde me sinto protegido, onde a minha tropa tá bem relaxado Quer se enfrentar com o vibradão? Não, não ignora a coisa dos outros, porque é com os outros que eu aprendo Ninguém melhor do que ninguém, ninguém temo que ser bem unido para formar uma Angola melhor Vamos evitar a delinquência e também não queremos a violência Porque traz muitas consequências, todos nós temos isso na consciência Capodão Muto e Aquevela, Mabina e o Cotando, Plopo Mangazo, Papoite e Gazela Temos que marcar diferença, porque temos muita experiência, esperança e paciência, juntamente com muita ciência Trouxemos essa nova cação, para alegrar nossa população, povo a se perder na ilusão Não, perde tempo na formação, para ajudar a nossa nação DJ Olivista e como essa linda estrofe do Vibradão, da tropa batalha Aqui tem rimas, aqui tem flow Aqui tem rimas Aqui tem rimas, aqui tem flow E aí O que é isso?